E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. Em A Fazenda 2020, Jujutodinho confessou no almoço que teve crise de ansiedade durante a semana. Emocionada, a cantora pediu desculpa pelo seu comportamento e fez um discurso de despedida, já que está na roça e corre risco de ser eliminada. Cara, eu nunca chorei tanto na minha vida, igual aqui, afirmou ela. Se eu ficar, amém. Mas se eu sair, queria agradecer a cada um que acrescentou coisas boas e ruins na minha vida. Começou a funkeira. Não estou em uma semana boa. Tive várias crises de ansiedade. Contou Jujô já com voz embargada. De qualquer forma, um de nós não voltará, observou a cantora, que está na roça com Biel e Jaqueline Oliveira. Que fique guardado no coração de todo mundo aqui, desejou sentada à mesa com todos os outros peões que aplaudiram o discurso emocionado de Jujô. A cantora também confessou que, mesmo com as crises, não foi atrás de atendimento médico, pois fez orações para que conseguisse ficar bem logo. Estou muito feliz de ter chegado até aqui. Gratidão, declarou Jujô. E aí, galera, o que você achou da declaração de Jujô Toddynho? Será que ela vai ser eliminada hoje? Comentem aqui, se inscrevam no canal e deixem seu like. E obrigado por assistir vídeo aqui no Mundo Notícia. Até o próximo vídeo. Valeu!